Música Eu me perco, comprei em ti, está errado, que não se derre o remorador, que não se derre o remorador, oi Bem, agora vou tirar esse negócio de 30 minutos, a festa vai começar agora Olha, eu quero que vocês cantem comigo um pedacinho dessa música Vamos lá Olha Olha Eu te amei Eu te amei Eu te amei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor de qual eu jamais vou encontrar Amor de qual eu te amo Ninguém vai te amar Ouvir você Me cava sussurrendo junto ao meu ouvido E tinha lindonado como seu gemido E eu acreditava na sua palavra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abrindo milagros, comigo na cama E a credida que você ainda me ama E a verdade que eu desito a sua palma Combinou É bom começar a dançar com a turma honra Minha amiga Ariane, essa grande reta sempre entrei em cultura Eu te amei, te entreguei Você, que ninguém jamais se entregou A dor de qual o meu jamais vai cobrar A corretinha não ninguém vai te amar